A Copan, material de construção, aqui é fácil construir! Mais qualidade, preço baixo e garantia, venha para a Copan, é o lugar de comprar. Areia, telha, tijolo, ferro e cimento, amigo, não perca tempo, venha pro melhor lugar. Na Copan tem de tudo o que eu preciso, torneiras, tintas e fisios, você pode comprovar. Seja esperto, valorize o seu dinheiro, pesquisei o dia inteiro, garanto o melhor não há. Na Copan você faz economia, preço baixo é todo dia, eu venho correndo, aproveita! A Copan, material de construção, vendemos à vista e a prazo, aceitamos cartão de crédito, cartão ConstruCard da Caixa e ainda vendemos no boleto. Loja 1, rua Pedro Alves, 334, vizinho ao Bradesco. Loja 2, rua Marechal Deodoro, em frente à Caixa Econômica Federal. Fone 3565-0200, a Copiara! A Copiara! Na Copan você faz economia, preço baixo é todo dia, eu venho correndo, aproveita! Estúdio Mega, áudio com qualidade.